Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é indo a consulta com o doutor Maurício. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá. Bom rapaziada, como eu comentei com vocês, eu estou querendo emagrecer, né? E tá um pouco difícil. E meu objetivo é emagrecer saudável, claro. Então eu vou lá na consulta com ele, porque como eu falei, eu quero muito, muito de verdade emagrecer. E é isso, gente. Então bora lá. Gente, estou indo pra lá. Agora é 7h10, exatamente. Estou indo pra consulta, gente. Estou muito feliz. Porque desde pequena eu sempre quis emagrecer, então bora. Descemos do ônibus, estamos aqui na rua já. Então vamos com mais um consultório. Para alcançar meu objetivo de emagrecer saudável e com saúde, eu fui até o consultório do doutor Maurício Borges e da doutora Carla Bastos. Bom, recomendo super. Eles são excelentes doutores. Vão lá. Tá aqui na descrição do vídeo o Insta deles. Vou colocar aqui também, para você que não sabe entrar na descrição. E eu quero agradecer a vocês que estão comigo até agora, gente. Já temos dois anos de canal. Para você que não viu meu vídeo em comemoração, é isso. Tá aqui, ó. Vão lá. Que eu também falo um pouquinho por que eu quero começar a emagrecer. Bom, rapaziada, acompanha o canal, porque eu vou fazer vários vídeos de emagrecer. Vou mostrar um pouco do meu processo para vocês. E é isso. Ativa a notificação, que chega vários vídeos meus também. Muito obrigada e um beijo para você e tchau, tchau.